Então, galerinha, vamos para a maior decoração de um bolinho que é para o mesmo ambiente que eu fiz outro bolo hoje, tá? É, que é dois bolinhos pequenos, um ela deixou com a minha conta e o outro ela mandou uma foto e aí a gente tentou reproduzir, tá? Vamos lá. Pera aí, filho, rapidinho, aí aqui a gente... Daquele tipo de foto que você guarda no seu celular e fala, um dia eu vou tentar fazer. E esse dia chegou, minha gente, eu vou tentar fazer um modelinho, mas também aquilo. Se eu não conseguir, vocês vão ficar sabendo que eu não consegui, porque eu vou falar para vocês aqui, tá bom? E aí também aqui, se eu não conseguir, eu vou para outra decoraçãozinha, talvez mais rápida e combinando com a outra, porque deve ficar os dois bolos na mesma mesa, né? Os dois bolos, são de 15, recheio e mousse de maracujá e brigadeiro gourmet. Geralmente esse tamanho, eu só faço um sabor. Como ela quis dois, então, só tá de dois. Eu simplesmente vou alisar, tá? O que vai acontecer aqui é que esse bolo vai ficar com a quantidade de chantilly um pouco elevada, né? Porque a gente vai fazer o topo com bastante chantilly para dar o efeito que a gente quer. Então, acho que o ideal é você avisar o seu cliente. Olha, esse chantilly, ele vai com uma decoração extra. Então, para você não... O cliente não está achando que você colocou chantilly para poder dar volume. O seu bolo é isso, mas você... Até porque se eu fosse cobrar essa decoração, eu cobraria um... Se alguém me ligar falando que quer esse bolo, eu cobraria outro valor, gente. Porque é um pouco mais trabalhoso, né? E final. E final. Eu te traigo essa bomba. Esta bomba puertorriqueña Eu te la traigo de Coupe De Vega Baja e de Santuces De todas as partes de Puerto Rico Esta bomba eu la dedico A toda a minha gente de Puerto Rico A família Fontané Allá em Coupe Alto E o Mejia em Vega Baja Que gocen Bomba bomba Para sempre Bomba bomba está presente Aqui lo canta mi gente Bomba bomba Para sempre Baila baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba 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 Para sempre Prontinho Nosso bolo está quase pronto Aí essa parte Tinta no bolo também Que é uma parte bem fininha Essa parte em azul Eu coloquei em um bico Tipo o bico serra Bem pequenininho Mas pode ser no bico normal mesmo E eu usei um pedaço de acetato Para fazer esse arredondado Para me ajudar Beleza? Então vamos lá Tinta no bolo também Vamos lá E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, meus amores, normal, né? A gente ficar procurando a melhor par, a melhor... Como que diz? A melhor... O melhor lado do bolo pra começar. Nesse caso, eu escolhi o lugar certo nesse momento. Tá no final do vídeo, eu vou falar que eu escolhi o lugar errado. Mas eu lembrei que na hora que a gente escolhe a frente do bolo, é aquela que vai aparecer. Então, como essa parte aí não tinha ficado assim do jeito que eu queria, eu usei ela pra poder... A outra parte tinha ficado melhor, a outra parte ficaria virada pro aniversariante. E essa artezinha que eu tô fazendo aí, esse negocinho com a esponjinha e a árvore, enfim... Iria ficar pra frente, iria ficar coberto, então eu não me preocupei com isso. Então, eu escolhi o lado certo. Lá no final eu falo que não, mas o lado foi certo, tá? O tronco eu fiz, né? O caule da árvore eu fiz com o restinho do verde que eu coloquei vermelho e ficou esse marmozinho aí, tá bom? Eu queria escolher o lado do bolo melhor, depois eu esqueci que o lado era esse aqui, que era o mais alto. Que ia dar a gente mais, enfim, mais movimento, mais árvore, tá? Agora, pronto, eu vou só completar. Vou pegar e trocar o bico, botar um bico fininho pra gente poder dar mais balanço nessa árvore, beleza, galera? Agora, com o bico fininho, a gente vai contornar essa árvore, beleza? Então, galera, eu estou agora só limpando o prato. No bolo original, não tem esse aqui, mas eu vou colocar um pouquinho porque eu coloquei no outro bolo. Dá uma misturinha de... Dá uma misturinha. Só um pouquinho prazer, né? E vou colocar um pouquinho de glitter, tá bom, filho? Então, meus amores, esse foi o resultado do nosso bolo. Agora vai lá e pergunta quem aí acaba de entregar o bolo e depois vai olhar a foto e fala Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu acho que poderia ter passado um palito ali no tronco pra ficar bonitinho, pra dar um diferencial, tá? Vamos lá. O maridão entrou na cozinha, olhou pro bolo e falou Acho que ficaria legal com gramado. Coloquei no grupo da família Ah, eu acho que o gramado daria uma vida, ficaria mais assim. Enfim, o original não tem gramado. Bom, a questão é... E aí? Vocês gostaram? Não gostou? Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Me segue no Instagram. E muito, muito, muito obrigado pelos 200 mil seguidores. Ou melhor, inscreva. Beijo e fique com Deus.